Neste último domingo, dia 10 de julho, a Polícia Militar registrou ocorrência de homicídio em Januária. O Tenente Wendel tem as informações. A Polícia Militar ontem recebeu a ligação, via 190, de que havia um cidadão alvejado por arma de fogo no Caique. A viatura policial deslocou até o local, constatou que ele ainda estava com vida, tentou socorrê-lo até o hospital, no caminho deparou com a viatura do SAMU, a viatura do SAMU prestou socorro, porém, já chegou lá sem vida no hospital. Foi feita as diligências de rastreamento desses suspeitos, conseguiram identificar um deles, indivíduo de 23 anos, tem passagem pela polícia. Eles deslocaram até uma mercearia no bairro Caique, em uma motocicleta, conversaram algumas palavras com a vítima, e logo após, efetuaram dois disparos contra a vítima, a vítima veio a cair, tentou fugir, e efetuaram novamente mais um disparo que veio a atingir mais uma vez a vítima. Os disparos ocorreram, dois disparos na região torácica da vítima e um na região da cabeça. A vítima tem 23 anos, tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, descumprimento de medida protetiva, e o autor também, um dos autores identificados também tem passagem pela polícia e a gente está em diligência para fazer a prisão deles. Onde foi identificado? Um dos indivíduos foi identificado, sim, conhecido no meio policial e a gente está rastreando. As investigações, além da polícia militar, a gente está tentando rastreá-lo, os autores, e a polícia civil também vai efetuar as diligências para efetuar a prisão. Quem identificar, souber de alguma informação, pode ligar para a polícia 190 ou no 181. A motivação do crime? Ainda não foi possível identificar a motivação do crime. Suspeita-se que eles tiveram uma discussão em uma festa na semana anterior no bairro Caique, mas isso é apenas suposições, não é possível precisar que realmente foi essa a motivação. Para quem tiver mais informações deste caso, além do 190 da polícia militar, pode ligar também no 181. Esse número a pessoa não precisa se identificar.